Om Arunachalaramana De conversações com Anamalai Swami O santo Tayumanuvar disse certa vez Por que todas essas Mahayogas, todas essas iogas são Maya? Se você tentar meditar sem entender que a sua verdadeira natureza é o eu, o Atman E o Atman só Sua prática de meditação só o levará a uma escravidão mental a mais Bhagwan disse uma vez Para manter a mente no ser Tudo o que você precisa fazer é permanecer quieto Para perceber e realizar o eu, o Atman Você não precisa fazer nada Além de ficar parado Apenas desista de se identificar com a mente E segure-se no Atman É suficiente Seja estável Quieto E cultive a consciência de Eu sou o ser O ser é tudo Que dificuldades podem surgir de uma prática simples como essa? Então, uma questão foi apresentada A mente não quer ser ignorada Quer girar e girar para sempre Eu vim até você Porque pensei que você poderia me ajudar a ganhar algum controle Sobre meus pensamentos desorientados Shriya Namalai Swamy respondeu Quem veio aqui pedir ajuda? Descubra quem é essa pessoa Não assuma automaticamente Que ela existe E que ela precisa de ajuda com seus problemas Se você pensar assim Seus problemas aumentarão E não diminuirão Identificar-se com o corpo e a mente Resulta em ignorância do Atman É assim que o Arrancara nasce Separar-nos e desvincular-nos do corpo e da mente Resulta na morte do Arrancara Báguan disse uma vez para mim Aquele que limita o ser Crendo que ele é o corpo e a mente Matou o seu próprio ser Por matar o ser Ele deve ser punido A punição É nascimento e morte E miséria contínua De Vivendo pelas palavras de Báguan Om Namu Bhagavate Shri Ramanaya Amém Amém. Amém.